Fez um look que eu tô assim, apaixonada pra minhas amigas aí que não abrem mão de brilho e jeans, né? Jeans é uma tendência que tá assim, super em alta. Coloquei a nossa bota metalizada no prato, inclusive vai chegar a reposição em todas as numerações, tá? Já garante a sua aí, tá? Muito maravilhosa essa bota. Coloquei aqui a nossa calça com brilho, tá? Essa calça tem um preço muito bom, minha amiga. Veste assim, surreal de bem. Peguei uma numeração maior, tá? Essa numeração, eu tô a 38, mas a 36 também daria se eu quisesse que ela ficasse mais justinha, com a cintura mais alta, tá? Eu quis colocar ela mais baixa, assim, pra dar esse estilinho, assim, que eu amei. Cinto também aqui da loja, tá? Que tá perfeito. E eu coloquei essa veste que é linda, esse cropped de 89,99. Gente, olha o brilho disso! É a última peça, viu, minha amiga? Então corre pra garantir o seu, porque isso daqui fica lindo em várias produções aí. Às vezes uma produção total de couro também fica linda.